Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje eu vou te trazer pra vocês mais um mod aqui, mano, muito top no Eurotruck Simulator 2, e galera, peço pra vocês, mano, que se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito, pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês, se você chegou aqui agora no canal, mano, tem uma playlist aí, tá? Só de mods do Eurotruck Simulator 2, galera, só ir lá nas playlists, mano, vai ter vários mods, 1.38, 1.39, 1.40, beleza? Pra você que ainda joga nas versões anteriores, e tem muitos mods agora da 1.39 também, ok? Hoje eu tô trazendo aqui, galera, um pack de reboque granel, mano, bitrem, 30 metros, ele já tá aqui no meu perfil, vou clicar aqui em confirmar, beleza? Beleza? Nós vamos aqui em continuar, funciona nos mapas brasileiros, tá, galera? Eu testei no mapa EAA, mano, tá funcionando, beleza? Tô aqui no mapa original, é o perfil que eu uso sempre pra gravar os mods, beleza? E lembrando que se você quiser se tornar membro do canal, galera, e ganhar skins aí para os seus caminhões originais do jogo todos os meses, tá? Na data do dia 10 eu libero aí as skins aí para os membros aqui do canal, beleza? O link pra se tornar membro tá aqui abaixo do vídeo ou na descrição desse vídeo, beleza? Olha só, adicionamos lá, mano, os arquivos do mod, né? Nós vamos aqui agora em compra de reboque, ó, vocês podem ver aqui, galera, ó, já tem, né, o bitrem, ó, tem aqui o grade baixa, né, e o grade alta. Olha só, mano, o tamanho desse bitrem aqui, galera, 30 metros. Nós vamos clicar nele, ó, vamos aqui em personalizar, tem várias configurações, dá pra você mudar aí, colocar aí de arqueado ou não, tá? Show demais, hein? Top, galera, vamos aqui, mano, ó, nas configurações, tá vendo? Dá pra gente colocar ele como prancha, como grade baixa, né, mas nós queremos aqui o 30 metros. Olha o tamanho desse bitrem, mano, você tá doido, hein? Tem aqui, ó, ele arqueado. Uma coisa que você tem que prestar atenção, galera, se você colocar ele arqueado aqui, mano, a hora que você for aqui, ó, mudar, né, aqui atrás, ó, as opções do lameiro, tá vendo? Você tem que colocar o lameiro arqueado, tá? A grade aqui, galera, você tem que colocar arqueado, mano, isso aqui, ó, vamos colocar ele bitrem arqueado, tá vendo? Então aqui vai ficar um pouco mais alto, ó, certo? Aqui você vem em configurar, ó, e configura aqui, coloca os foguinhos, né, tudo bacana. E aqui você coloca, ó, a cinarela LED, tá vendo que ela ficou mais aqui pra dentro, ó, essa aqui que você usa com ele arqueado, beleza? Vou deixar arqueado aqui, não vou mexer em nada, ele já vem com as rodas, ó, bem bacana. Nós temos aqui o foguinho, se você quiser colocar, tá vendo? Aqui nós temos as opções de roda, tem as opções aqui do lameiro traseiro, tem aqui as opções de faixa, né, se você quiser colocar as faixas aqui, ó, faixa azul ou a faixa branca, se você quiser usar aí em uma 113, mano, vai ficar show demais, ó, tá vendo? Tem aqui também mais faixas, ó, aqui tem opções, ó, step, você pode colocar os step traseiro, aqui também tem mais step aqui, ó, certo? Aqui tem o arco, né, pra você colocar, olha só, ficou bem bacana, mano, é muito diferenciado aqui. Tem aqui, ó, as faixas, né, pra você usar e aqui tem as lonas, mano, ó, e aqui a lona azul, a lona laranja, a lona cinza e a lona preta. Vou deixar ela azul, vou deixar ela laranja aí, mano, pra ficar bem show, hein? Aqui nós vamos colocar a lona também, ó, certo? Eu vou comprar esse reboque aqui, vou colocar ele lá na minha garagem, vou adicionar ele no meu caminhão, ó, vou deixar aqui na cidade de Cacel mesmo. Vou fazer uma viagem rápida pra lá, galera, vou mostrar aqui, vamos pegar uma carga, tá? Vamos estar mostrando pra vocês que bacana que é esse packzão aqui, mano. Vamos aqui, ó, em gerente de garagem, vou viajar lá pra cidade de Cacel, mano, porque eu não tô lá na garagem. Então, se eu viajar pra lá agora, dá pra me pegar meu reboque tranquilo. Tá muito bacana, tem várias configurações. Lembrando que só eu ficar atento aí na hora de arquear o reboque, tá? Você tem que mudar a opção lá atrás, mano, da grade lá, pra ela não ficar dentro do chão, beleza? Então, estamos aqui, ó, na garagem de Cacel, eu vou vir aqui no meu gerente de reboques, vou clicar aqui, ó, bitrem, tá vendo, ó, 30 metros de guerra, olha só, galera, que tamanho de bitrem, hein? Vamos clicar em usar, mano, e vai ficar top, hein? Já colocamos ele aqui na nossa Scania, tô aqui com uma 730 original do jogo, olha aí, galera. Que tamanho de reboque, hein, mano? Você tá doido, hein? Chique demais, hein? Vou colocar na câmera zero, galera, e eu quero mostrar pra vocês com mais detalhes esse mod, mano, tá muito show. Pra quem curte aí, né, fazer aquelas viagens com os reboques grandes, esse aqui tá top, hein? Lembrando que foi atualizado as texturas, né, segundo o AM29, que é o criador desse mod, parabenizaram aí por esse mod, mano, eu uso muito os reboques dele, tá? O reboque dele é muito show. Quando eu jogo em off aqui, ó, tá vendo? Dá pra gente colocar os lameiros aqui atrás também, dá pra você colocar o lameiro aqui, ó, pra ficar bem show, hein? Olha aí, mano, veículo longo, 30 metros, ó, coloquei aqui a lona laranja. Segundo ele, no último vídeo que eu assisti, ele trouxe essa atualização aqui, ele fez uma reformulação em toda a textura do reboque, tá, galera? Deixou os lameiros, as lonas, tá? Tá com a textura nova, as grades aqui, ó, todas texturadas, mas ele não sabe ainda, ele tá tentando arrumar, aí tem algumas coisinhas pra tá atualizando nesse reboque, beleza? Mas tá muito show, mano, olha aí, que top, hein? Vamos ver, olha o tamanho desse caminhão, galera, com esse, com essa carreta, mano. Tá arqueado lá atrás, ó, tá vendo? Muito show. E pra você pegar a carga, mano, é bem simples. Você vem aqui, mercado de trabalho, ó, vem aqui usar o próprio reboque, e você vai escolher aí, né, mano, a carga que você quiser, ó, tá vendo? As cargas já estão todas aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem aqui madeira serrada. Ela tá passando aqui, galera, pra cima, né, da lona, mano. Se você escolher essa carga aqui, você tem que remover a lona pra ela ficar, né, furando ali a lona, beleza? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu vou voar na câmera zero, lá, pra gente tá fazendo esse carregamento. E depois eu vou remover a lona. Pra vocês verem, a carga vai estar aparecendo ali, galera, em cima da lona. E não vai ficar legal, tá bom? Aqui, ó, na empresa, aqui do lado. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a velocidade. Nós vamos aqui na BCP. Lembrando aí, tá, galera, que tá funcionando aí nos mapas brasileiros, beleza? Então dá pra você usar tanto no mapa original quanto no brasileiro. Ó, vamos aqui, usa o Roboc. Vamos pegar aqui a nossa carga, lá, ó. Carga de madeira serrada. Clicar aqui em pegar trabalho. Eu não vou fazer o carregamento aqui. Eu vou apertar o Enter aqui, mano, pra já fazer o carregamento direto. Olha só que ficou. Carregado agora, galera, olha aí. A lona, mano, tá passando por cima, ó. Tá vendo, ó? Da madeira. O que você vai fazer, mano? Você vai lá na oficina. Beleza? Opa, peraí. Remove a lona, mano. E fica sucesso aí o seu Roboc. Vai ficar show demais pra você estar fazendo aí, né? Suas viagens. Muito top esse Roboc. Roboc são 30 metros, mano. Deixa eu voar lá pra... Ó, tá vendo aqui, galera? Toda de fora a carga, mano. Vamos dar um Enter aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Em personalizar o Roboc. Eu vou remover as lonas, né? Vou clicar aqui, ó. Remover essa lona. Vou remover aqui a lona traseira. Né? E vou clicar aqui em confirmar o pedido. Se você quiser usar aí um dos packs de roda, galera, pode testar. Tá? Olha aí agora como é que ficou, ó. Show demais, hein, mano? A carga toda aparecendo, ó. Top. Com as... As presilhas, né? Olha aí que bacana, hein? Show demais, mano. Tá muito top esse Roboc. Vai em 29. Deixa eu colocar aqui na câmera zero de novo. Eu não vou fazer entrega, né? Pra não ficar muito grande esse vídeo. Mas olha aí, mano. Que show que tá esse Roboc, hein? Top demais, galera. Muito da hora, mano. Eu trouxe pra vocês esses dias um Roboc aí de 25 metros, né? Um Bitrem. E agora tá trazendo esse aqui de 30 metros, ó. Veículo longo. Já vem até com a placa aqui atrás, ó. Top demais. Já pensou, mano? Você tá fazendo aquela entrega na fazenda com esse Roboczão aqui desse tamanho? Chique demais. Muito top esse Roboc Bitrem 30 metros aí do AM29. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo, galera. Qualquer dúvida, mano, assiste o vídeo dele lá também, que ele tem muitas explicações sobre esse mod, tá? Tem várias atualizações. Ele tem outros Roboczão lá também, que vale a pena você tá conferindo. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera. Um forte abraço pra todos vocês. Ficando por aqui. E eu fui.